fala galera beleza bom gente mais um vídeo iniciando né hoje eu tô aqui na nossa fênix berinjela buscar agora é um alimento lá nossos animais quem não sabe no canal aí eu criei o porco galinha já mostrei alguns vídeos aí falando a respeito mostrando um pouquinho né nosso dia a dia e vamos que vamos a fênix berinjela hoje ficou como né como hoje eu preciso uma picape algum carro assim pra mim tá transportando soro ração né resto de feira então eu até desfazer da fênix berinjela mas ela ficou incumbida de fazer tudo isso né até a gente ter condições de comprar um novo carro e é isso aí mostra um pouquinho pra vocês hoje meu dia né como é que vai ser tô aqui entre na fênix berinjela fica aqui na rua da minha casa né aí eu tô vendo aqui ela entrou água o tanto de água gente ó que tá dentro da fênix berinjela e eu vou tirar essa água agora tô indo agora buscar meu pai pra gente buscar um sorinho aí para os bichos mostrar vocês aqui como é que tá a fênix berinjela a bichinha tá suja hein aí como é que ela tá tá bem sujinha é rapaz fica no tempo ó mas tá aí pau para toda a obra rapaz pensa num carro bom deixa eu destravar a porta lá pensa num carro bom esse esse paliquete rapaz tá me surpreendendo carro não tratou mesmo esse carro aqui gente ele é de 97 né 97 mas ele é bem completinho nesse carro né esse carro né é vidro é volante né ele tem regular de altura ele tem aqui o retrovisor por aqui tranca né ele é bem completinho esse paliquete aqui 97 em 97 já tinha alguns mimos aqui né eu vou mostrar para vocês eu vou tirar aqui a água que tá dentro dele nossa tem muita água gente tá dentro muita água tinha nem percebido mas o teto meio que afundou aqui ó alguma coisa que eu levei com peso e e é isso aí vamos ver aqui olha gente o tanto de água que tá aqui tirar essa água daqui ó tirar aqui ó meu recipiente ó olha aí galera botão de água que tá aqui caramba muita água chuva aí já viu né aí vocês já viram né a aí a aí e e e e Vamos lá. Agora estou indo buscar meu pai para a gente já meter bronca e pegar o soro dos bichos. Para quem está chegando no canal agora, a Fênis Berinjela e o... A Fênis Berinjela eu ia fazer um projeto, só que por fazer alguns orçamentos ficou muito caro. Ficou impossível de eu realizar um projeto com ela. Vou regular aqui, regular o volante. Ficou impossível de realizar um projeto com ela. Eu queria fazer um projetinho no canal aí com ela. Era um sonho. Deixa eu atender esse telefone aqui galera. Oi! Isso aí galera! Atendi o telefone, né? A máquina está ligada. Vamos que vamos, né? Vamos trocando uma ideia aí. Vou ir lá agora buscar meu pai. Bom, gente. Sei que... Caiu aqui. Caiu aqui ó. Caiu aqui ó. Câmera caiu gente. Caiu a câmera. Mas já está de volta de novo. Bom. É... Como eu estava falando aí no início, né? A Fênis Berinjela era um projeto, né? Que eu estava tentando... É... Deixa eu fechar o ouvido aqui por causa do som lá fora. Do barulho do carro. Era um projeto que eu estava tentando colocar em prática, né? Só que... Ficou muito caro, né? Montar um projeto nesse carro. Só de suspensão ficou em 1.800 reais. Mais pneu. Sei que ia gastar quase uns 10 pau nesse carro aqui. Aí eu... Com 10 pau eu compro outro carrinho melhor do que esse daqui, né? Para eu poder viajar com minha família. Porque eu não tenho grana para fazer um projeto Para ter um carro exclusivo só para projeto. O carro para mim... Ele vai me servir tanto para mim andar com minha família, né? Quanto para mim... Deixar aqui para o canal, né? Para mim usar ele aqui no canal. E como eu estava precisando... Eu crio porco e galinha. Como eu estou necessitando de um... De um transporte para mim... Fazer tudo isso. Comprar ração para os meus bichos, né? E tudo mais. E eu não tenho condições de comprar um assaveiro ou algo assim. E eu estou utilizando a fênix e berinjela para isso, né? Para esse meu projeto. E futuramente... Trabalhar, né? Para conquistar aí um carro que seja para minha família. Para a gente poder viajar e ir para o canal. Para mim estar fazendo aí vídeo para o canal aí, né? E já não é de hoje que eu estou... Afim de comprar um carrinho, mas... Agora com essas circunstâncias aí... Esse daqui não tem ar condicionado. Como é que eu sou? Com essas circunstâncias aí... De estar desempregado, né? Tentar tocar algum projeto aí. Vamos ver... Como é que vai ser... Esse ano de 2021. Tomara que... O Pai do Céu abençoe aí... Para a gente... Que a gente possa... Ai, eu vou abrir essa janela. Aqui não está dando não, gente. Estou derretendo aqui dentro do carro. Que a gente possa estar tocando o barco, né? E vamos que vamos. Vocês acompanharam aí comigo aí. Já fiz vídeo... Levando no autocentro. O cara olhando aí, né? Enquanto ia ficar... A manutenção da frente... Perigela. Mostrei aí para vocês, né? Aqui no Rio de Janeiro... Peça é... Peça para cá. É... Bem puxadinho, né? E... Como esse carro aqui... É um carro 97. É um carro muito bom, gente. Muito bom mesmo. Pô, que ele está me aguentando aqui. Vocês viram como é que está a suspensão. E eu estou andando com ele até hoje. Ando com peso. Com tudo. Está agotando algumas falhas. Porque tem que trocar vela. Cabo de vela. Né? Tem muita, muita coisa. Muita coisa para fazer nesse carro. Então meio que... Me desanimou um pouco, né? Mas... Eu vou utilizar ele para isso. Vou utilizar ele aí para... Estar pegando minhas... Minhas lavagens. Resto de feira. Ração. Né? Vou utilizar ele para isso. Né? Mas... Quem tiver aí um pare quente aí... Tiver condições aí de estar... Deixando ele inteiro. É um carro muito bom, gente. Muito bom mesmo. Ou se qualquer outro carro já... Já estaria parado muito tempo. Estou indo lá agora buscar meu pai. Vou mostrar para vocês aí... O tanto de... De galão que a gente leva nesse carro. Né? Cheio de soro. A gente... Carrega 250 litros de soro nesse carro aqui atrás... Na bombona de 50. Vou estar mostrando para vocês. Né? Por isso que eu estou falando. E outra... A mala dele é... Pô... Show de bola. Cabe muita coisa ali na mala. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Estava até a fim de fazer um projeto, mas... Meio que não vai compensar... O tipo de carro que eu quero. Para viajar... Que sirva para a família. Né? Vou gastar muito e... Meio que não compensa, né? Posso comprar um carro com esse valor. Então é isso aí. Vamos que vamos. Acompanha a gente aí... Um pouquinho do nosso dia. Chega lá eu mostro mais. Bom, galera. Chegamos. Né? Chegamos aqui na... Nossa... Propriedade. Vou chamar meu pai aqui para... Para a gente... Ir lá buscar o soro. Né? Dos bichos. E aí, Coroa? Ué? Vambora? Hã? Eu esqueci, pô. Você é... Você é esquerda de tudo. O que é, Tiago? Quando eu fumei embora, eu saio bem do caminho. Bem em cadeira. Aí, Coroa esqueceu de passar lá em casa para a gente ir lá buscar o soro. Vambora? Pegar lá os latões, galera. Para a gente meter o pé. Vambora lá pegar o latão. Para a gente... Para a gente... Pegar lá... Pegar lá... Pegar lá... No ar dos forcos. Hã? É... Isso aí, galera. Vamos aqui pegar... Os latões. Os galões, né? Os galões, pra... Pegar. O mato aqui está bem alto. Tem chovido muito aqui no rio. Como é que cresceu o mato, gente? Olha como é que está grande o mato. Aqui estão os galões de 50 litros. A gente coloca o soro. Isso aqui ainda tem soro, pai. Não, mas tem que desocupar aí. O resto é tudo vazio. O resto é tudo vazio, né? Então, quer ir buscar então... Quer buscar... Só quatro... Quatro galões? É... É... Tem que encher isso tudo de soro. Ó, essa aqui é muda de abacaxi, ó. Tem que plantar. Depois vem aí. As mudinhas de abacaxi pra gente plantar. Né? Nosso pé de limão, como é que está bonito. Já deu o rio. Mais limãozinho. Então, olha aí. Esses bichinhos aí, ó. Nossos porcos. Olha aí, como é que eles estão bonitos. Isso aqui é fêmea. Botamos pra cruzar novamente. Né? O nosso barrão ali. Essa fêmea aqui e aquele macho ali. São pais desses daqui, ó. Aí ele bota a cara aqui. Daqui a pouco fica gritando, hein? Né? Né? Esses cinco aí que já estão um leitãozinho já. Grande. Bilhote deles aqui. Já botou pra cruzar novamente. Né? Daqui um dia vai ter mais... Vão ter mais leitões aí. E aqui, né? Nós temos essas... Elas aí. Ó. Ó. Sem vergonha. Quatro. Aqui nós temos quatro fêmeas. Né? Essas quatro fêmeas aqui. Java porco misturado. Olha como é que isso aqui é bonito. Um javalizinho misturado. Né? Como é que ele é bonito. Ó. Como é que eles são bonitinhos. Todas quatro já estão no cio. Né? Essa aqui a raça não cresce muito não. Tudo com cachembinas. Peraí tudo inchado. Elas estão no cio. Né? Depois vê se arruma um... Um barrão pra cruzar com elas. Isso aí galera. Então... Um pouquinho aí da nossa rotina, né? Diária. Todo dia eu faço isso aqui. Vem aqui tratar dos bichos. Lavar o chiqueiro. Né? Lavar. Aí ó. Aqui ainda tem que lavar esse daqui. A gente tá indo buscar soro. A gente mistura soro com ração. Com ré de lavado. Ele tá só soro. Né? E é isso aí. Vamo que vamo. Vamo lá. Mexi os galões. Vamo na roça agora buscar soro. E... Deixar o alimento pra eles aí. Vambora. Deixou ir? Deixa eu. Um pouquinho de ainda ó. Deixa eu pegar o... Pegar o balde ali. Vambora. Vou levando cinco galões. Deixa eu. Três lados. A gente tá aqui. Vou levando os três galões. Levando mais dois aqui. Vamo que vamo. Vamo pegar soro com os bichos. Só que nesses cinco galões. Vão... Vão... Duzentos e cinquenta litros. De soro. Dá pra uma semana. Cinquenta litros por dia. Que a gente gasta ali com aqueles... Onze porcos. Já... Já... Falei com ele. Falou que tem soro lá. Né? Esses... Abre lá a mala do carro. Pra botar. Vamo que vamo mostrando aí pra vocês aí. Compartilhando um pouquinho da minha rotina. Né? A gente que mora no interior. A gente tem essas possibilidades. De ter criações. Né? De ter esses bichos assim. Então é muito bacana. Essa nossa... Dia a dia aqui no interior. E o bom aqui da... Da Fenice Berinjela. Essa mala aqui ó. Grandona. O bom da Fenice Berinjela é que ela tem... Uma mala boa. Agora tem que botar toda essa estraiada ali. Lá pra trás. Pegar a chave dele. Aí galera. Os latões já estão aí dentro. Né? Cinco... Cinco bombonas. De... Cada uma com cinquenta litros. Fenice Berinjela é... É... Bicha guerreira. Bicha guerreira. Já tirei a tapeçaria ali. Né? Porque de vez em quando entorna soro. E vamo que vamo. Aí. A malona aí dela aí. Duzentos e cinquenta litros de soro. Vamo lá na roça buscar. Esse soro. Vamo que vamo. Eê? Vamo embora? Vamo embora. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Fez Berinjela já ligada. Bota o cinto aí. Bota o cinto aí. É o homem que... O homem do cinto. Sabe nem onde... Onde tá o cinto. Meu Deus. Aqui rapaz. Ó. Isso. Não. Puxa isso daqui. Né aí não. Né aí não. Isso aqui. Meu pai sempre tomando a costa pra botar cinto. Gente. Calma aí. Calma aí. Me dá aqui. Aqui ó. Você tem que puxar essa fivela aqui ó. Tá vendo essa fivela aqui? Olha. Ó. 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 Ó que costa que ele toma misericórdia. Calma aí meu filho. Vai. Puxa. Vem puxando pra cá. Não rapaz. Nem pra baixo não. Você não tem que forçar o de baixo. Aqui ó. Isso. Tá certo. Tá certo. Vambora. Vambora. Vamos embora. Vamos lá buscar o soro dos bichos. Mostrando a galera aí um pouquinho da nossa rotina aí diária. Com os caçoros. Lavagem. Que vamo que vamo. Passada no cara. Vê se tá. Oi. Vê se tá. É. Passar. Passar na volta. Na volta a gente vai passar na feirinha gente. Pra ver se já tem algumas coisas lá. Feirinha abre cedo agora. Oi. 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 Vamo que vamo. Vamo que vamo. Estamos indo aí caminho da roça. Buscar o soro aí pros nossos bichos. Vamo que vamo. Mostrando um pouquinho pra vocês aí. Né. Do nosso tia. Cara. Chega uma criação. É bacana. É. Iniciamos essa criação de porcos. Ano passado né. Primeira vez. A gente não tinha. Experiência. Né. De criar porcos. Já tinha com galinha. Mas porcos não. Aí. Iniciamos com o casalzinho. Vocês tem aí no canal aí. Né. O dia que nós ficamos. Que burro. Que burro. Dá zero pra ele. Se não me engano tinha. É. Dezenove quilos. Porco. Vinte. Vinte. Vinte e quatro quilos. Sei que hoje. Já deram. Já deram cria. E o bichão tá com quase duzentos quilos já. Barrão. O bicho tá bruto. Tá pesadão. E é isso aí. Vamos ver. E tá sendo assim. Bacana. Né. Iniciar essa criação. E aí. Pai. Tá gostando de criar porco? Meu pai já. Meu pai já criou porco. Meu pai já teve porco. E é a minha primeira vez. Tô gostando. Dá trabalho né. O que que não dá trabalho né. Tudo dá trabalho. Né. Mexer com criação não seria diferente. Mas estamos aí. Tentando baixar o custo. Né. Da criação de. De porco. Porque. A ração tá muito cara. Né. E pra criar na ração não dá. Fica inviável. Né. Da gente agora no momento criar na ração. A gente até coloca a ração as vezes. Ali na. Na lavagem do porco ali. Né. Mas. A gente tá criando mais no soro. Né. Na cevada. Resto de feira. Pra. Né. Pra. Porque. Senão fica muito caro. Né. Nós temos onze porcos. Iniciamos com casal. Já. Já. Temos onze aí. Já. Né. Então assim. O custo é. Já fica muito elevado. Se a gente for criar na ração. Se for na ração. É. Chega aí. Gastar dois sacos por semana. E. Cada saco. De ração. De cinquenta quilo. Aqui no rio. Tá custando oitenta e sete reais. Aí. Você vê. Quanto que vai sair no final do mês. Caba. Não. Não compensando. Então. A gente cria aí na. No soro. Na lavagem. Resto de feira. Resto de comida. E os bichos. Tão aquilo lá. Que vocês estão vendo. Bicho tão bruto. Tão forte. Né. E. Quando aqui. Quando pode. A gente dá uma raçãozinha. Também. Pra não. Sair muito né. Daquilo que. Que a ração. Ela tem. Ela tem. Da sustância. Né. Mas. É isso aí. Vamos lá agora. Buscar o sorim. Fênix berinjela. Isso aí ó. A gente. Pra buscar. Esse soro aí. A gente. Anda. Sete quilômetros. Né. Sete. Pra ir. Sete. Pra voltar. E a feira de berinjela. Tá aí ó. Depois ela vai vir. Pesadona. De soro. E vamos que vamos. Valeu. Vamos lá. Buscar o sorim aí. Aí. Os latões. Tudo cheio. Agora. Vambora. Isso aí galera. Aí ó. Galãozinho. Cheio. Partindo pra casa. Saindo da roça. Agora. E vamos que vamos. Vamos embora galera. Carro. Fênix berinjela. Chega. Vai pesado. Chega tarriada lá atrás. Duzentos e cinquenta litros de soro. Vamos embora. Agora. Aí ó. Tirar daqui. Pra vocês verem. Eita porra. As vaquinhas. As vaquinhas. As vaquinhas gente. Acabamos agora. De buscar um sorinho. Dos porcos. Durante a semana. E é isso aí. Alimento por bichinho. Esses duzentos e cinquenta litros. Dá pra. Uma semana. Mais ou menos. Lá pra domingo. A gente volta. Domingo não. Durante a semana. A gente volta aqui. Hoje é sexta. A gente volta pra. Hoje é quinta. Quinta. Durante a semana. A gente volta pra buscar mais. E assim. Vamos que vamos. Mexendo com nossas criações. Né. E é isso aí. Aí a estrada. Eita. A estrada. Pegando a estrada. Nossa fênix berinjela. Não marca não. O velocímetro. Tá. Tá. Meio complicado. E vamos que vamos. É isso aí galera. Meu pai foi ali na feirinha. Aí ó. Na feirinha. Ver se. Se tem alguma coisa. Né. Os porcos. Passamos ali. Pegamos essa cevada. Compramos dois saquinhos de cevada. Né. Pra. Pra. Tentar manter a alimentação dos bichos. Que na ração. Não dá não. Pegamos. Como vocês viram. 250 quilos de. Deixa eu desligar o carro. 250 quilos. 250 litros de soro. Dois pacotinhos de cevada. Aí meu pai tá ali ó. Mais um saquinho de verdura. Ainda a feirinha. Hoje tem pouco. Não deu pra juntar muito. E vamos que vamos. Enquanto isso vamos alimentar os bichos. Chegamos galera. Chegamos. Chegamos. Agora vamos tirar. Tá vendo. Os galões aqui de dentro. Vai pra lá pegar o carrinho de mão. Pra gente. Colocar. Vamos que vamos. Vamos. Isso aí. Cheguei aqui agora descarregando. A cevada. E o soro. Botar aqui. Aí. Depois preparar. Preparar. Preparar aí o. Comido dos bichos. Vamos que vamos. Bom galera. Agora nós. Nós vamos ali agora. Jogar um restinho de feira. Pros bichos. Aí ó. Melancia. Um restinho de feira pra eles. Eita moleque. Olha a outra. Como é que chega a ficar. A outra endóide. Pera lá. Eita moleque. Exponho ó. Hehehehe. Adoro. Depois começa a briga ó. Ó. Agora vamos jogar pros outros aqui. Ih. Ele não deixa ela comer não. Calma. Aqui ó. Vamos jogar agora. O peixe daqui agora. Gostou muito, o cara jogou agora no calo de cano, de milha. O bicho detona, olha aí como é que ele gosta. Olha, a briga, a briga aqui é, a briga gente, a briga aqui é, eita. Agora, vou jogar algumas mangas. Olha aí como é que ela fica. Vou jogar as manguinhas. Olha lá, olha. Como é que detona a manga em um segundo Vou pegar a pichida aqui também Manguinha Detona tudo Só sobe o caroço Nossa senhora Como é que eles são voragens O pai tá tirando ali um milho Quebra esse milho aqui pra mim Quebra esse milho aí Milho tirado do pé agora A alimentação dele Ó Brincando aí Enquanto meu pai vai jogando aqui agora Vou fazer a minha parte que é limpar Terminado de limpar o isqueiro ali Vamos que vamos Aí gente que espiga bonita Espigona Parte aí pai Três aí Não parte mais uma Pra eles não ficarem brigando Tem mais aí Aí gente Espigona linda Joga aqui e vai embora Gosta muito Aí Pronto Pronto Joga aí Eles detonam Gostam muito Ó Isso aí galera Bora Hora da limpeza Essa hora aqui é a hora da limpeza Bicho caga pra cacete Bichinho caga Gente Aí ó Vou levar aqui no ralo Depois eu venho com a água Vendo bronca Bicho caga E Bicho caga Bicho caga . 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 Jogar a cevada e abrir um barrilzinho desse aí de soro, misturar, deixar aqui curtindo para mais tarde. Aí mais tarde a gente vem aqui com a cevada e o soro e dá para eles aí. Esses são os alimentos. Ah, a gente fala em baixar o custo da criação. O litro da cevada, eu compro aqui, é 10 centavos o litro. Então cada bombona dessa daqui é 5 reais que eu compro aqui. Essa bombona aqui de 50 litros sai a 5 reais cada uma. E o saco de cevada com 25 quilos, esse saquinho aqui, sai a 10 reais. Então com isso aí a gente deixa o custo da criação um pouco mais barato. Vamos dizer assim, mais em conta do que fosse comprar ração. Então cada saco desse daqui, nesse latão aqui de 100 litros, eu boto, na verdade eu boto só um galão daquele ali de 50 aqui. Aqui rende um dia para eles, no trato deles. Um dia e meio, vamos dizer assim, que rende. Então é bom, o soro tem bastante proteína para eles, a cevada também. A gente dá isso aí, dá o milho, vai ali, pega o milho, dá para eles, uma fruta, uma verdura, resta de lavagem e aí vai complementando. E é isso aí, galera. É dessa forma aí que a gente faz. Agora eu vou misturar aqui, jogar a cevada ali, depois eu vou jogar aqui o soro e depois eu mostro para vocês como é que fica. Aí, galera, como é que fica aí a cevada e o soro. O negócio fica cremoso, fica doido, gosta muito. Fica cremoso. Olha aí, a textura aqui da pedaço de queijo, mas que vem na cevada, né? Dá no soro. Olha aí, o negócio também fica bonito. Dá para dois tratos até amanhã. Como é que o negócio fica bonito? Show. Bom, galera, espero que esteja gostado aí, né, um pouquinho do meu dia, o que eu faço agora pela parte da manhã. Minha rotina é essa, né? Vim aqui, tratar dos bichos, tem as galinhas também. Aqui está meu projeto, eu iniciei no carnaval do ano passado, meu projeto na roça. Sempre falo desse galinheiro aqui, ainda não terminei ainda, tenho que comprar tijolos, mas tijolos são muito caros. Para mim terminar esse galinheiro, aqui eu fiz para 300 galinhas. E vamos ver aí, vamos ver como é que fica. E vamos que vamos. Um pouquinho aí do meu dia, né? E espero que goste. Tamo junto. E valeu. Até o próximo vídeo. Fui. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.